Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, é um dia muito importante pra mim. Hoje vai ser o primeiro dia de aula do curso que eu vou fazer. Pra quem não sabe, eu vou fazer um curso de assistente administrativo e totalmente online. Então, hoje é o primeiro dia, já mandaram aqui no meu celular o link, tudo certinho pra na hora da aula eu poder entrar e participar. E aí, gente, com esse curso vai mudar totalmente a minha rotina, porque o curso é das 1h30 às 5h30. E tem que estar aqui prestando atenção na aula. Então, assim, não tem como fazer mais nada nesse período de horário. E esse horário é o horário que o Isaac também tá pra escola. Então, eu tenho que fazer tudo pela manhã, pra no horário da tarde eu estar disponível pra estar assistindo a aula. Então, assim, vai ser tudo novo. E hoje eu queria gravar pra vocês, mostrando pra vocês como que vai ser. Eu, graças a Deus, a casa tá bem organizada, né? Já até arrumei minha cama, porque tá tudo bem organizado. Só que hoje é o dia de lavar a roupa, porque já tinha muita roupa e eu não poderia deixar pra amanhã, né? E aí, já coloquei o tanquinho lá pra bater, tá batendo as primeiras roupas. Já tomei café, agora já são 10h. E eu preciso agora também começar a fazer o almoço, porque o que agora vem almoçar em casa. Então, ele vem, ele sai de lá meio-dia. Então, quando ele chegar aqui, o almoço já tem que estar pronto. E também, o almoço já tem que estar pronto pro Isaac também poder ir pra escola. Então, assim, tem que estar tudo pronto uma hora. Eu saio daqui de casa pra levar o Isaac pra escola meio-dia e cinquenta. Então, quando eu voltar, já é pra mim me organizar, sentar aqui pra poder ter a aula. Então, eu tenho que fazer tudo pela manhã. E vamos ver se eu vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou conseguir. E bora pra mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Seja bem-vindo. Um beijo no seu coração. Faça parte aqui da nossa família. Já deixe seu like. E bora pra mais um vídeo. Gente, o que é que eu vou começar fazendo aqui? Vou aproveitar que eu tô trabalhando aqui fora. E eu vou já aqui lavar, né? Onde a cachorra faz suas necessidades, né? Quer dizer, cada dia mais ela faz mais perto da porta. Então, eu vou lavar aqui. Vou aproveitar que eu tenho que ficar de olho nas roupas. Então, eu já vou lavar. Que aí, as primeiras roupas que eu colocar aqui no sol, eu já vou lá pra dentro pra ir cuidando do almoço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aqui, gente, já acabou. Falta, tá batendo ali agora as roupadinhas. E ali em cima ficou uma blusa e dois pães de preto pra me lavar. Aí eu vou esperar terminar logo tudo, que eu vou botar no balde com sabão e, enquanto isso, vamos pro almoço. E aí 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 E aí... E aí, gente, vou começar, e... E aí, gente, vou começar aqui colocando feijão. E aí, e aí, o que é que eu uso? O que é que eu uso pra fazer o feijão? Coloca azeite de coco. Espera aí que eu vou abrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, agora acabei de cortar aqui o frango e vou temperar ele, vou mostrar pra vocês com o que eu vou temperar ele. Tá faltando bastante tempero aqui em casa, né? Eu vou hoje no supermercado comprar algumas coisinhas que tá faltando. E aí, como eu já tenho que fazer o almoço, não vai ter como esperar pelos temperos, mas eu vou temperar com o que tem. Então, bora lá. Bom, aqui tá o frango, né? Era uma banda de frango. Já deixei aqui tudo bonitinho e cortado. E vou usar aqui, gente, esse tempero aqui, ó. Tempero de alho e sal. A gente tem que botar bem pouquinho dele, porque... Pensa no tanque salgado. Eu falo por quê? Porque isso aqui tem mais sal do que alho. Vou botar esse tanto aqui. Agora... Mexer, a gente vai espalhando ele. Porque se não tomar cuidado, você salga tudo. Mas eu gosto de usar ele, sabe? Eu acho um temperinho tão bom e gostoso. Ó, já. Mexer, tá bem espalhado. Pode ter nojo, não, gente. Tem gente, eu conheço gente que tem nojo de pegar em carne. Então, comenta aqui se vocês têm ou não. E eu não tenho problema nenhum. Então, pronto. Já tá espalhado. Agora eu vou... Lavar aqui minha mão pra gente botar os outros temperos. Bom, o que que a gente tem aqui? Orégano. Vamos botar orégano. Cimenta do reino, não. Açafrão. Tempero baiano. E coentro. Pronto. Nossa, o tempero vai ser esse. Eu gosto muito de usar colorau, mas não tem. Vou usar aqui o tempero baiano que tem, só tem um pouquinho. Acabou. Coentro. Esse coentro aqui, gente, é aquele desidratado. Também acho bem gostosinho. Açafrão. Pronto, tá bom. E um pouquinho aqui de orégano. O orégano tem um segredo, gente. Pra ele ficar com aquele gostinho dele bom, de pizza. Você tem que pegar ele e amassar. Aí, solta aquele cheirinho dele bom. E, vamos mexer. Com cheirinho bom agora. E pronto, gente. É isso. Agora, vou botar o arroz e o frango no fogo. E olha aqui como que tá o nosso feijão. Ele já tá descongelou todo, tá vendo? Gente, esse feijão é feinho assim mesmo, viu? É do feijão. O feijão que a gente tá comendo, a gente ganhou. Aí, ele é assim, meio feio. Vamos botar agora o sal aqui, que eu não botei, né? Aí, eu gosto de botar sal mesmo. Pra não correr o risco de salgar. Só um pouquinho assim. E a gente experimenta. Antigamente, gente, quando eu não sabia muitos troques de cozinha. Às vezes, a coisa assim, sabe? De tipo, ficar congelada. Aí, às vezes, a gente comia as coisas tarde. Porque eu ficava esperando descongelar. Não sabia o que é que fazia pra poder descongelar mais rápido. Aí, ficava esperando descongelar. A gente ia com metade, acho que só. Mas é agora. Mas é agora. Agora, eu não como mais tarde, não. Pode estar só o pau. Pode estar só a pedra de gelo. Eu boto ela pra funcionar. E rapidinho, a comida tá pronta. Se eu fosse esperar o feijão descongelar. Até agora, ele tá ralizinho descongelando. Agora, vamos colocar aqui nosso arroz no fogo. Já tô aqui com arroz. E, gente, com arroz, eu não tenho assim, muito segredo, não. Não invento muito pra fazer arroz, não. Só pra vocês. Coloquei aqui, ó, o azeite. Coloquei aqui também pro frango. E agora, eu vou botar os copos de arroz. Muito bem. Oi. E meia. Bom, gente, não deu tempo. Porque tudo aqui começou a fazer no mesmo tempo. Coloquei aqui já o frango. Deixa eu ir daqui. E aqui, gente, coloquei sal, coloquei água e pronto. É só isso que eu faço com arroz. Agora, vamos ajeitar isso aqui. Então, Beatriz, o que você fez com a cebola e o alho? Joguei aqui dentro. Aí, agora, venho aqui e boto uma água em uma. Pra poder dar uma cozinhadinha no frango. Porque, gente, o que que acontece? Quando a gente coloca o frango só pra fritar, ele fica frito e duro, né? E assim, a gente aqui em casa não gosta de frango assim. Frito e duro. Né? Então, o que que eu faço? Eu vou colocando água pra ele ir cozinhando e amolecendo. Aí, quando ele já tá quase bom, aí eu deixo ele dar só uma fritadinha embaixo. Só isso. Então, assim, é... Vai cozinhar agora, aí daqui a pouco vai secar essa água, vai querer começar a fritar. Eu boto mais um pouquinho de água, aí começa a cozinhar de novo, aí depois começa a secar, começa a fritar. Se tiver bom, eu já deixo dar uma fritadinha e pronto. A gente já come. Aí fica aquele frango gostoso, sabe? Luiz me entende, né? Fica aquele frango gostoso, gente. Aprendemos isso com a Dona Maria. Porque lá em casa a gente sempre comia o frango frito e duro, né? Porque ele frita tanto que ele fica crocante, né? Vamos dizer assim. Aí, acabava que quando a gente ia comer lá na Dona Maria, que ela fazia alguma coisa meio que frita, porque lá eles não comem muita fritura, né? Por causa do seu idioma. Aí quando ela ia fazer alguma coisa meio que frita, ela fazia desse jeito, ia pingando água, sabe? Até ia amolecendo e ia ficar meio fritinho. Aí eu falei, ah, pois eu vou começar a fazer isso. Pronto. Aí, adaptamos esse novo jeito de fazer o frango. E agora aqui, gente, é com fogo. A minha parte eu já fiz. Bom, eu vou dar lá uma olhadinha na roupa. Se já tiver bom, vou enxaguar. E já vou estender, porque aí a gente já finaliza lá fora e só cuida daqui de dentro. E já tá quase dando meio-dia. Espero que a comida fique pronta, pelo menos meio-dia. Meio-dia em ponta ela fique pronta. Porque agora são, quer ver, 11h45. Então, deixe cuidado pra essa comida ficar pronta até meio-dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, nosso almoço aqui já tá quase pronto. Feijão tá pronto. Arroz tá pronto. E o frango aqui, ó, já tá quase pronto. Já virei ele. Diz que ele tá assim, tostadinho em cima, que eu já virei ele. Coloquei mais um pouquinho de água. Quando essa água secar aqui, já vai tá pronto. E aí, gente, também tinha esse pouquinho de frango aqui, ó. Eu tô esquentando, porque o que já chegou. E tá com fome. Então, tô esquentando aqui já. Mas eu acho que vai ficar pronto o dor na mesma hora. Mas é isso. Bom, gente. Já ia lá levar o Isaac na escola. Mas tivemos um probleminha na bicicleta. A minha bicicleta não tava andando pra frente. Ela tava o tempo todo travando a corrente. E aí, eu pensei de ir andando, né? Mas a Isabela, empurrando a bicicleta até chegar lá. E aí, o Kelvin mandou eu vir pra casa. Que ele ia deixar o Isaac. E, bom, né? Se você se perguntar, Beatriz, por que o Kelvin não leva o Isaac, então, todo dia? E, bom, gente. O Kelvin tem uma hora de almoço, né? Então, ele sai de lá meio-dia e tem que entrar uma hora. E o Isaac entra uma hora na escola. Então, não daria tempo do Kelvin deixar o Isaac e chegar no trabalho. Ele chegaria atrasado. Mas hoje, como foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Ele foi lá deixar o Isaac pra ver o que vai fazer com essa bicicleta. Mas eu já tô pensando na hora de buscar ele. Porque na hora de buscar ele, o Kelvin não pode buscar ele. Porque o Kelvin sai do trabalho já bem tarde. Mais de cinco horas é a hora que o Kelvin sai do trabalho. Então, não daria tempo de pegar o Isaac. E com a minha bicicleta estragada, eu vou ter que ir de a pé. Ai, meu Deus. E aí, gente. Com... Na hora de ir buscar o Isaac, vamos ter que ir de a pé. Porque não dá pra ir com a bicicleta. E o Kelvin foi com a dele. Porque ele vai com a minha e eu fico com a dele. Porque a dele tem como botar a cadeirinha. E aí, ele foi com a dele. Então, a minha não tem como botar a cadeirinha. Então, a gente vai ter que subir andando. E é isso. Ainda vou perder uma parte do curso. Porque o curso é até cinco e meia. E aí, cinco horas... Cinco horas o Isaac sai do colégio. Como eu vou ter que ir de a pé, eu vou ter que sair bem mais cedo. Pra eu poder chegar lá na hora. Mas é isso. Vou fazer aqui um quilinho. Que eu só almocei e já tava indo. Fazer um quilo. Depois eu vou ver se dá tempo de lavar a louça. E já se preparar pra hora do curso. Bom, gente. Agora chegou a hora do intervalo. A gente tem 20 minutos de intervalo. Enquanto eu tô no intervalo, trabalhando. Tô aqui, ó. Editando vídeo. Enquanto aqui tá no intervalo. E é isso, gente. Trabalhando, né? Bom, gente. Meu curso já acabou. E foi o primeiro dia. Foi assim, né? Foi bem legal. Achei bem legal. Tipo, explicando. O que é um assistente administrativo. O que é que o assistente administrativo faz. Aonde ele pode trabalhar. Então, assim. Gostei muito, né? Gostei muito. Achei muito legal. Tava, assim, bem por fora desse negócio de estudar. De ter que prestar atenção. Né? E por mais que seja online. As professoras sempre falavam. Ó, o que vocês acharem importante é a nota. Anota no papel. Então, assim. Fiz algumas anotações. E tô muito feliz porque começou. Espero que essa felicidade dure até terminar. E agora, gente. Que já terminou. Eu consegui terminar de editar o vídeo. E já coloquei no canal. Que vai sair amanhã. E voltando aqui pras nossas tarefas de casa. A louça ali ficou, né? Do almoço. Porque não deu tempo da gente lavar. Então, vou aproveitar agora pra lavar a louça. E também já tenho que ir lá fora ver as roupas que já secou e colocar pra dentro. Então, bora lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que eu vou pegar aqui as roupas que estão secas. Pensei em deixar aqui e amanhã de manhã pegar. Mas eu vou pegar logo. Pegar as secas e deixar as que não estão secas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou ver se eu mostro pra vocês ali o que é que eu já comecei a fazer. Não vão rir de mim, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Gente, quando eu entro no YouTube Eu vejo cada coisa linda Já dá vontade de começar logo a fazer tudo. Já queria saber de tudo e já começar a fazer. Mas eu sei que é devagar, né? Tem que ter paciência porque exige muita paciência, né? E você tem que ter muita atenção. E hoje, gente, hoje de manhã eu acordei já pensando em continuar o meu projeto, né? Que eu tô tentando fazer. Gente, eu acordei já pensando, vou pegar um pouquinho, vou ficar fazendo até a hora de eu fazer alguma coisa E aí, fiz o café da manhã e peguei um pouquinho a linha pra fazer Fiz uma carreira, né, indo e voltando Pois você acredita que deu errado, tive que desfazer todinha Aí eu descressei Aí eu falei, não, não vou mexer com isso agora não, porque eu tô sem paciência Gente, eu tinha feito duas carreiras, indo e voltando E na hora que eu fui voltando, deu errado uma lá, eu tive que desfazer tudo de novo Aí eu fiquei descrente Aí eu falei, não, vou deixar aqui e quando eu tiver com mais paciência eu pego de novo e tento fazer Mas é assim, gente, eu tô fazendo, já aprendi a fazer correntinha Sim, gente, tô assim, minha correntinha Tô fazendo correntinha, já dou conta de fazer bastante Agora aprendi a fazer o ponto alto Aprendi, gente, a fazer o ponto alto, agora falta aprender a fazer o ponto baixo E eu tô tentando fazer alguma coisa, né, com a correntinha e com o ponto alto Tô tentando aprender a fazer alguma coisa Mas muito, muito obrigada, gente, pelo apoio de vocês, né, por me incentivar Por tanta gente, gente, tanta gente aqui do canal faz crochê É, e eu não sabia Muita gente, muita gente falando Ah, eu também faço, ah, eu também já fiz Ah, eu faço pra vender, ah, pra mim é uma grande terapia Gente, muita, muita gente faz E aí, eu tô tentando mostrar um pouquinho do meu progresso lá no Instagram, né Então se você ainda não me segue lá no Instagram Me segue lá no Instagram Porque eu tô postando o que que eu tô aprendendo Então, ontem à noite eu tava fazendo, né Isso é o que eu tô falando pra vocês Nós tava fazendo ontem à noite E aí, eu postei lá no Instagram, né, que eu tô fazendo, tô aprendendo Que tá difícil Gente, eu suei Eu suei tentando fazer ponto alto Sério, gente, eu suei Eu fiquei aqui suada Concentrada aqui em aprender E consegui aprender Então, assim, tô muito feliz Graças a Deus Quero ver se nos próximos vídeos que eu fazer Eu mostro pra vocês um pouquinho eu fazendo Porque, assim, eu não tenho um horário que eu faço isso, né É mais à noite Porque à noite eu não tenho curso E a casa já tá completamente arrumada Então, assim, é de noite a hora que eu pego pra fazer Sai daí E, bom, gente Como eu falei pra vocês num vídeo passado Que eu ia começar a mandar os beijos especiais E anotei aqui, ó Tá vendo, gente? Gente, olha, eu tenho todo um trabalho pra poder mandar um beijo pra vocês Porque eu tenho que ir lá nos comentários Pegar o nome de cada um Eu escrevo aqui no papel E aí eu mando pra vocês Né? Então, sintam-se especiais Bom, gente Eu vou começar por quem? Vou começar pela Mara Macedo Que ela é de Santa Catarina Um beijo, Mara Também quero mandar um beijo especial pra Rosilene Ramos Que é de Fortaleza, Ceará Um beijo, Rosilene Um beijo também pra Rose Pereira Que é de Santo André, São Paulo Um beijo, minha querida Um beijo também pra nossa amiga aqui Youtuber também Gislaine Félix Que é de Brasília Um beijo pra você Um beijo também pra Márcia Noronha De Correia Ah, ela não colocou a cidade Só colocou Correia Então, um beijo Márcia Um beijo também especial pra Eliana De Canaverde Um beijo pra você Um beijo também pra Patrícia Mel Que é de Patrocínio Minas Gerais Um beijo Gente, vocês estão vendo que a gente tem pessoas aqui De todo lugar Um beijo pra Iris De Hidrolândia, Goiás Um beijo pra você Praticamente nossa vizinha aqui, né Um beijo também pra Valdeniza Santos Que é de Aparecida de Goiânia Essa daqui com certeza É mais do que vizinha, gente Daqui a pouco eu encontro com ela aí pela rua Um beijo, Valdeniza Um beijo também pra Carmen Rosane Que é do Rio Grande do Sul De Triunfo Um beijo pra você E um beijo também pra Fernanda Soares E o seu filho Enzo Soares Então, um beijo Fernanda Um beijo Enzo da Tia Beatriz Espero que vocês estejam todos bem E bom, gente Esses foram os nomes que eu anotei hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero também que vocês sintam Que vocês são muito especiais pra mim Vocês Realmente é um apoio muito grande Que eu tenho É uma rede de apoio que eu tenho Porque quando eu não tô bem Eu apareço aqui E falo pra vocês Gente, eu não tô bem E muitas pessoas ficam do meu lado Também tem as que não ficam Tem, mas eu não importo com elas E quando eu tô bem Eu também venho aqui falar pra vocês Gente, eu tô bem Tá dando tudo certo E vocês são os primeiros a me apoiarem Então, assim Vocês são a minha rede de apoio Muito obrigada A cada um de vocês Se você quer também Que eu mande um beijo especial pra você Deixe seu nome aqui no comentário Da onde que você é Que no próximo vídeo Eu vou mandar para outras pessoas Então, um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau